Micro-ondas Consum CM020 espelhado 20 litros cinza 220 volts, compacto e moderno, o micro-ondas Consum espelhado possui 26,4 cm de altura, 45,5 cm de largura por 35,5 cm de profundidade e pesa aproximadamente 10,5 kg. Este forno possui receitas pré-programadas, que facilitam o seu dia-a-dia, além do menu Uso Fácil, que torna seu dia-a-dia muito mais prático. O micro-ondas Consum espelhado oferece 10 níveis de potência para você preparar sua receita na medida certa. Não está usando seu micro-ondas? Economize até 12% de energia por mês, desligando o visor luminoso, mesmo durante o funcionamento. A função Travar Painel facilita a limpeza do micro-ondas e impede que ele seja ligado indevidamente. Muito mais tranquilidade para quem tem criança em casa. Micro-ondas Consum CM020 espelhado 20 litros cinza 220 volts. Economia e segurança na sua cozinha.